Hello Kids! Welcome! Bem-vindos a esse segundo ano, nossa aula 23, tá certo? A gente leando aqui de inglês, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Healthy Food, né? Que é comida saudável e Not Healthy, que é comida que não é saudável. Nós vamos ver na página 83, tá certo? Alguns alimentos aí da nossa página que a gente tem no livro da gente, no livro do segundo ano de vocês, tem as frutas, né? São alimentos saudáveis, que a gente aprendeu, certo? E vamos ver os alimentos não saudáveis, que não estão no material de vocês. É um material extra que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá! A página aqui é 83, certo? É 83. Nós temos aquele Memory Game, né? Vocês lembram que a gente... Eu falei para vocês que vocês poderiam cortar e colar aí no papelzinho, no papelão, para brincar do jogo da memória, o Memory Game das frutas, né? Aí nós temos aqui, que até eu falei, Apple. E todos esses alimentos, segundo o ano, são Health Food, são alimentos, comidas saudáveis, tá certo? É isso que eu coloquei aqui a página de novo para você. 83, que tem o nome e tem a figura dos alimentos, certo? É Apple, que é maçã, Lemão, Limão, Guarimela, Melancia, Benanas, Orange, Sad Grapes, são as uvas, Peer, é a pera, Strawberry, Morão, todas essas frutas aqui são Healthy, alimentos saudáveis, tá certo? Muito bem! Vamos ver mais alimentos saudáveis aqui. Olha! Salad, né? Salada aqui, sanduíche de salada, é um alimento saudável. Eggs, são ovos, né? Eggs, é GGS, é um alimento saudável. Que outro alimento saudável aqui, ó? Healthy, fish. Fish é um alimento saudável, peixe, ok? More healthy, são muito saudáveis, né? Também nós temos o que aqui? Grapes, aqui, ó. Nós temos a uva verde, aqui é a uva roxa, né? Grapes, também aqui, fazendo parte aí das frutas. Frutas, né? Os alimentos saudáveis. Alimentos healthy. H-E-A-L-T-H-Y. Healthy é os alimentos saudáveis, tá certo? Agora nós vamos ver o que? Os alimentos não saudáveis. Olha aqui. Not healthy. Vocês podem ver aqui, certo? Muita atenção nessa aula do tio Leandro, porque não tem no livro de vocês esse material. Not healthy. São os alimentos que não são saudáveis, tá certo? Primeiro que nós temos aqui, ó. São fast food, né? Que a gente chama. É pizza. É fast food. É not healthy, não é? Muito saudável. Ice cream. Ice cream é sorvete, certo? A não ser que seja aquele sorvete caseiro, né? Mas o sorvete aqui de casquinha, aquele sorvete normal, é o ice cream. É o sorvete. Nós temos também aqui, ó. Batata frita. Em inglês, nós dizemos, nós falamos french fries. É batata frita, feita no óleo, né? Muitas das vezes, não é tão saudável para o nosso corpo. Bolo. Bolo é cake. Em inglês, o bolo a gente chama, escreve cake. C-A-K-E. Cake. É um bolo. É bom, é gostoso, mas a gente não pode comer muito bolo, certo? Muita massa. E esse aqui vocês já conhecem, né? O hot dog, que é o cachorro quente. Tá certo? Então, todos esses cinco alimentos aqui que a gente viu. A pizza, french fry, hot dog, ice cream, que é o sorvete. Cake, que é o bolo. Todos esses cinco alimentos, eles não são saudáveis, certo? Not healthy. Não são saudáveis, ok? Mas é gostoso, né, Tio Leandro? Às vezes a gente come, é bom. Mas a gente não pode comer sempre, tá certo? Assim como refrigerante, também não é bom a gente tomar sempre. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa... Essa atividade vai ser para a próxima aula, ok? Atividade no caderno, sobre esse conteúdo. Porque agora, segundo ano, nós vamos fazer a revisão e a atividade de folha. Certo? Revisão de quê? Das cores e quantidades de frutas. Tá certo? Segundo ano. Vamos lá. Observe aqui os números. Certo? Temos os números aqui. A gente viu, né? Aqui tem uma fruta só para cada. Certo? Só uma fruta de cada aqui, ó. One lemon, one apple, one pear, one banana. Só tem um, ó. Por isso que tem o número um. Aqui nós já temos, por exemplo, ó. Five lemons. Certo? Temos um, dois, três, quatro, cinco limões. Então, cinco limões é five. Começa com F. É five lemons. Um, dois, três, quatro, cinco limões. Aqui nós temos quatro maçãs. One, two, three, four. Four apples. Quatro maçãs. Duas peiras, ó. Two peiras. Três bananas. Three, three, certo? Bananas. Three bananas, ok? Muito bem. E as cores a gente já vê algumas aqui, né? Maçã is red. Vamos ver aqui, ó. Banana é yellow. A gente sabe que é amarelo. A maçã, the apple, is red. É vermelho. Pera. Pera é o quê? É green. O que é que tem verde também? Lemão, né? É lemon. Tem o quê também? Pera, que é a pera. Certo? Green. Nós temos lemon, limão. Nós temos vários alimentos aí também que são verdes, né? Nós temos outros alimentos. A laranja, por exemplo, é orange, né? É laranja. Grapes. Grapes são as uvas que a gente viu, né? Roxa, ó. Purple. Purple é a cor da uva roxa. Tem a uva green também, né? A uva verde também. Tá certo? Se você for desenhar, por exemplo, a uva verde, você tem que desenhar e pintar ela de verde. Certo? Ok? Se você não pintar de verde, nós vamos saber se ela é verde ou se ela é uva roxa. Certo? Muito bem. Essa atividade aí a gente colocou, certo? Para você fazer, que seria desenhar uma fruta laranja, de cor laranja, duas, né? Red fruits, duas frutas que têm a cor vermelha, certo? E três frutas que têm a cor verde, ok? Vocês têm que desenhar essas frutas aí, ok? Na próxima aula, nós vamos corrigir ela. Agora, gente, a nossa atividade de uva, atividade de folha, que vocês devem ter aí, certo? Atividade de folha, com cinco questõezinhas, vamos lá. Circule o alimento que tem a cor red. A cor red, aqui, qual é o alimento que tem a cor red? É o papaya ou é a maçã aqui, a apple? Qual é o alimento que tem a cor red? Certo? Você vai circular o alimento que tem a cor red. Dois, marque qual é a cor da fruta pear. Pear, qual é a fruta pear? Qual é a cor dela? Você vai marcar, é green ou yellow? Você vai marcar uma dessas cores aqui, para que tenha essa fruta aqui, pear. É a cor que a pear tem. Três, marque a quantidade correta da fruta abaixo, certo? Nós temos aqui, ok? Nós temos aqui uma quantidade de lemons, de limões. Então, você vai marcar a quantidade correta aqui. É two lemons ou é five lemons? Qual é a quantidade de limão que tem aqui? Você vai marcar corretamente, certo? A quatro, pinte os alimentos com as cores red e green. Então, você vai pintar aí o que é red. Você vai pintar de red. E o alimento que é green, você vai pintar de green. Tá certo? A cor green. Ligue os nomes na questão cinco. As suas cores em inglês. Nós temos aqui colorido já, né? O suco de laranja, a banana aqui é amarela, maçã é vermelha. A água tem a cor azul. E aqui as cores em inglês desse lado. Você vai ligar as cores que tem esses alimentos aqui, tá certo? Essa é a nossa tarefinha de folha, ok? Espero que vocês tenham conseguido aí aprender. Boa sorte. Que vocês consigam fazer essa tarefinha de folha, tá bom? Não esqueçam de pintar aqui os dois alimentos, certo? Um é red e o outro é green, certo? E aqui já tem as cores neles aqui. Você vai ligar aqui, ó. Aqui tem a cor yellow. Você vai colocar, riscar o yellow pra lá. Orange. Você vai colocar o orange. Onde tem a cor blue, você vai colocar onde tem a cor blue. Red. Onde tem a cor red, você vai ligar onde tem a cor red, tá certo? Então, galerinha, até a nossa próxima aula, tá certo? Espero vocês. Good luck, boa sorte. Façam essa tarefinha aí. Até a próxima aula. Beijo pra vocês. And bye bye.